Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Poder Executivo Federal. A partir de janeiro do ano que vem, meninos de 12 e 13 anos também serão vacinados contra o HPV. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. A vacina contra o papilomavírus humano, o HPV, protege principalmente contra o câncer de colo do útero. Ela já faz parte do Programa Nacional de Imunizações desde 2014 e era indicada para meninas de 9 a 13 anos. Agora, os meninos de 12 e 13 anos também vão receber as doses. Os estudos e os países que introduziram a vacina já há algum tempo para os meninos mostram que também ao vacinar os meninos, nós vamos contribuir para a diminuição do câncer do colo do útero e vulva nas mulheres. Os meninos também possibilitam na vacinação não só da proteção contra a mulher, mas eles também serão beneficiados pessoalmente porque a vacina também protege contra o câncer do pênis, anos e as verrugas genitais. Outra mudança é que a partir de 2017, as meninas com 14 anos de idade que não vacinaram contra o HPV vão poder receber a dose. A vacina também foi estendida para jovens portadores do vírus HIV com a idade entre 9 e 26 anos. Antes, só as mulheres soropositivas dessa faixa etária que podiam ser imunizadas de graça. Também foi anunciada a ampliação da vacinação contra a meningite C para adolescentes de ambos os sexos de 12 e 13 anos. Nesse caso, a meta é vacinar 80% dos 7 milhões e 200 mil adolescentes. Somos o sétimo país do mundo a adotar vacinação para meninos e o primeiro da América Latina. Estamos seguindo na direção do que é o mais moderno tratamento, como fizemos com a AIDS, estamos fazendo com todas as áreas. Nós estamos buscando estar sempre na ponta em relação aos demais países do mundo. E esse é mais um passo nessa direção. Para assegurar a imunização, no ano que vem estão previstas campanhas nas escolas, nos meses de março e setembro. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação não vai afetar o orçamento, porque foi feita uma revisão no protocolo. As meninas que recebiam três doses da vacina contra o HPV passaram a receber duas. E um novo teste para detectar o Zika vírus recebeu registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Com autorização, o produto será fabricado pelo Laboratório Público da Bahia e distribuído para todo o país pelo SUS. Com o exame rápido, é possível identificar se o paciente está infectado ou se já teve o vírus. Segundo o laboratório, essa possibilidade não existia em outros métodos de diagnóstico. O Bahia Farma é o primeiro laboratório público a desenvolver e registrar o teste rápido. A Política Nacional de Saúde Mental do Brasil é referência internacional na assistência às pessoas com transtornos e problemas mentais. E a depressão é uma das doenças com maior incidência. Há dez meses, a vida de Maria, nome fictício para proteger a privacidade da paciente, ficaria assim, desfocada. Depois de perder o filho em um acidente, tudo perdeu a cor para esta carioca, mãe de outras duas crianças. Ele tinha 23 anos e ele foi atingido por linha com cerol. A dor de Maria era tão grande que pensou em tirar a própria vida. Não vi a saída. Então eu pensei em tirar a minha vida. E a ajuda chegou. Por meio da terapia, serviço oferecido de graça por este hospital público do Rio de Janeiro, Maria começa, aos poucos, a voltar a ver sentido na vida. Tem me ajudado a olhar para mim, para a minha vida, para os meus outros filhos. A depressão é uma nomenclatura utilizada para uma doença da atualidade, que é uma psicopatologia do campo dos afetos. Há um sofrimento. Há como se fosse uma certa incompatibilidade entre a pessoa e a sociedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pessoas com depressão podem apresentar sintomas, como perda de energia, mudanças no apetite e pensamentos sobre autoagressão ou suicídio. A depressão já atinge mais de 14 milhões de brasileiros, segundo o último levantamento do Ministério da Saúde. O governo oferece tratamento contra a doença. A política de saúde mental foi implementada há 15 anos para atender a população. A Política Nacional de Saúde Mental é referência mundial no tratamento gratuito de pessoas com transtornos mentais. A maioria dos atendimentos é feita nos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPS. São 2.328 unidades em todo o país. Especialistas alertam ainda para a depressão no trabalho, cada vez mais comum nos dias de hoje. A pessoa fica depressiva e no trabalho isso vai interferir, trazendo transtornos nas suas relações profissionais, na sua produtividade. Ou então o inverso, pode começar no ambiente do trabalho, quando questões do trabalho o levam, o alevam a se sentir muito desgastado, muito desestimulado e isso desencadeia um processo de depressão. Está marcada para daqui a pouco a cerimônia de posse do novo presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Os detalhes ao vivo com o repórter Ney Pereira. Boa tarde, Ney. Boa tarde, Zé Luiz. A posse do novo presidente da Anatel, Jorês Quadros, ocorre na sede da agência aqui em Brasília. Jorês Quadros foi nomeado pelo presidente Michel Temer na quinta-feira da semana passada para exercer o cargo de conselheiro e presidente do Conselho Diretor da Anatel até o dia 4 de dezembro de 2018. Jorês Quadros é engenheiro eletricista, foi ministro das comunicações entre abril e dezembro de 2002. Ainda no ministério, foi subsecretário executivo e secretário de fiscalização e outorga. Ele também foi diretor da Telebrás e conselheiro dos Correios, da Embratel e das antigas empresas de telefonia dos estados de São Paulo, a Telespe, e do Rio de Janeiro, a Telerge. Volto com você, Zé Luiz. Obrigado, Ney Pereira, pelas informações. Bom trabalho para você. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal.